E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Um vídeo de utilidade pública, muitas pessoas perguntando sobre os prazos que foram interrompidos por conta da resolução 782. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, revogou a resolução 782 e restabeleceu os prazos em relação ao vencimento da CNH, a transferência de documentos, em relação ao envio de notificação de autuação. Então os prazos foram devolvidos, começaram a ocorrer a partir do dia 1º de dezembro de 2020. E para a CNH, por exemplo, os vencimentos acontecidos em 2020, no mês de janeiro de 2020, por exemplo, volta o prazo até dia 31 de janeiro de 2021, vencido em fevereiro até o dia 28 de fevereiro de 2021. Então, assim sucessivamente, referente aos meses que foi vencido o exame médico da CNH em 2020, em 2021 foi retornado os prazos a partir do dia 1º de dezembro, mas só começa em janeiro. Para transferência de veículo, se não houver o estabelecimento de um cronograma, será contada a data do dia 31 de dezembro, e aí começa o prazo a partir de janeiro também de 2021. Sobre as notificações de autuação, começa o prazo em 2021, referente aos períodos das autuações sofridas em 2020. Então, os prazos voltaram, para você que não, de repente, ainda não renovou a sua CNH, porque em muitos estados isso já está acontecendo, o exame médico ser renovado, mas naqueles que ainda não foram, agora volta para o Brasil todo, porque a resolução 782 do CONTRAN, ela foi revogada. Caso você queira mais detalhes, basta colocar no Google, resolução CONTRAN 782, que você verificará a derrubada dela e o restabelecimento dos prazos e os cronogramas. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.